Toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te beijo me sinto na sua pele Tu és o mar que Deus desolou Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Se toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Logro eu te beijo, me sinto na rua Tu és o mar que Deus desolou Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Ériba rios, dois mil e vinte e três Nos teclados, o meu maestro de peso Chá de Carlos Alô Itabacidez Tamo junto O Moral de Bonito Ériba rios, volume cinco, dois mil e vinte e três Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu Que sua boca chega o coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu Que sua boca chega o coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Nos teclados o meu maestro de peso Xadé Carlos Já tem três meses que a gente tá terminado Sem nenhum contato Já tem pra arrumar o que tava bagunçado Eu tô renovado Mas tem um caso antigo Que faz meu coração bater mais forte Sou um homem de sorte E essa pessoa me jurou amar até a morte E viver só de nós Se separa porque eu vou falar Com certeza você vai chorar Eu vim te convidar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e não me arrependo Tô desse suspense e eu vou te contar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo Tô desse suspense e eu vou te contar O convite é pra ser a noiva com quem vou casar Já tem três meses que a gente tá terminado Sem nenhum contato Já dei pra arrumar o que tava bagunçado Eu tô renovado Mas tem um caso antigo que faz meu coração bater mais forte Sou homem de sorte E essa pessoa me jurou amar até a morte E viver só de nós Me prepara porque eu vou falar Com certeza você vai chorar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo Tô decido expresso e eu vou te contar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo Tô decido expresso e eu vou te contar O convite é pra ser a noiva com quem for casar Estou sentindo a falta de ouvir sua voz Estou sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei num bar Garçom, desce mais uma aí Que nesse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei num bar Garçom, desce mais uma aí Que nesse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Novo estúdio, Fábio Bezerras Gravando tudo Erivan Rios, falando de amor Itamar Cedês, o Moral de Bonito Aquele abraço Nosso Brasil, meses setenta De repente entra De mão dadas Com seu novo amor Cé a ação, olha a visão Corpo escorrega da mão Junto o coração Se o spa te for Me desestabilizou de vez Tá recente, mas Acabou não tem um mês Eu não te superei Eu não te superei O plano era te evitar Subir pra não te encontrar Com tanto spa pra você tá Você veio logo aqui, bebê Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar O dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de tá lá Te encontrar e enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver Me desestabilizou de vez Tá recente, mas Acabou não tem um mês Eu não te superei Eu não te superei Meu plano era te evitar Subir pra não te encontrar Com tanto spa pra você tá Você veio logo aqui, bebê Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar O dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de tá lá Te encontrar e enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver Meu plano era te evitar Subir pra não te encontrar Com tanto spa pra você tá Você veio logo aqui, bebê Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar O dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de tá lá Te encontrar e enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver Calma, deixa eu respirar um pouco Somos dos loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Enquanto cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama sua E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é das conquistas Ah, e agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o cheiro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu queria aprender a falar não um pouco Eu queria aprender a falar não um pouco Vê ser um gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um cheiro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu queria aprender a falar não um pouco Esse é o gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um cheiro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu queria aprender a falar não um pouco Esse é o gostoso Eu disse vai começar o showzinho de stories Coloca teu celular pra carregar Põe o remedinho pro coração Que hoje dele eu vou judiar Olha como o mundo roda Pra mim ele girar pra tu só capota Nada melhor com o tempo Hoje tá provando do próprio veneno Liga pro psiquiatra Que hoje tu vai endoidar Me vendo curtir, me vendo beijar Melhor tu me bloquear Liga pro psiquiatra Liga pro psiquiatra Liga pro psiquiatra Liga pro psiquiatra Que hoje tu vai endoidar Me vendo curtir, me vendo beijar Melhor tu me bloquear Hahahaha, hoje tu vai endoidar Hahahaha, melhor tu me bloquear Ô filha, me bloqueia logo vai Senão tu vai enlouquecer bebê Erivan Rios, 2023 Eu disse vai começar o showzinho de stories Coloca teu celular pra carregar Põe o remedinho pro coração Que hoje dele eu vou judiar Olha como o mundo roda Pra mim ele girar pra tu só capota Nada melhor com o tempo Hoje tá provando do próprio veneno Liga pro psiquiatra Que hoje tu vai endoidar Me vendo curtir, me vendo beijar Melhor tu me bloquear Vou ligar pro psiquiatra Que hoje tu vai endoidar Me vendo curtir, me vendo beijar Melhor tu me bloquear Hahahaha, ha 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 Hoje tu vai endoidar Hahahaha, ha 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 Melhor tu me bloquear Chama nos teclados O meu maestro do peito Xadé Carlos Novo estúdio Fábio Berreiras Gravando tudo Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namoro a distância Dá muita saudade Se tu me amas mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem-se embora Vem, vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namoro a distância Dá muita saudade Se tu me amas mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem-se embora Vem, vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Vem Pega o Guanabara e vem Vem, cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Sei que eu fui me apaixonar por você Talvez se não tivesse estaria Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo o que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Sou com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Sou com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Éribor Rios, falando de amor Devia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo o que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Sou com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Sou com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Éribor Rios, dois de mil e vinte e três Segue Aribor Rios nas plataformas digitais No Youtube, no Instagram e no Suamusica.com Nos teclados, o meu maestro se fez O Jandé Carlos, o melhor do cabo Chama! Éribor Rios, dois de mil e vinte e três Chama! Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Tua Uma seria você A outra uma filha sua Tua Com sol igual ao meu Eu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Tua Uma seria você A outra uma filha sua Tua Com sol igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Nunca Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Érivan Rios Falando de amor Hoje eu saio de casa cruzando os meus dedos É dia de jogar É dia de jogar, postei todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E o cachorrinho latindo, pedindo churrasco Por ela Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh Rosa Oh Rosa Casa comigo se a casa eu ganhar nesse tate de aposta Oh Rosa Oh Rosa Casa comigo se a casa eu ganhar nesse tate de aposta Junta a mala e vamos embora Junta a mala e vamos embora Hoje eu saio de casa cruzando os meus dedos É dia de jogar, postei todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E o cachorrinho latindo, pedindo churrasco Por ela Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh Rosa Oh Rosa Casa comigo se a casa eu ganhar nesse tate de aposta Oh Rosa Oh Rosa Oh Rosa Casa comigo se a casa eu ganhar nesse tate de aposta Junta a mala e vamos embora Junta a mala e vamos embora Junta a mala e vamos embora Ériba Rios Dois de mil e vinte e três Cheguei num baixa meia nega pra dançar Se requebrando bota pra gerar Pózinho tá bom demais Nos chama na pressão Nos chama na pressão a gente chama no piseiro Paraparapá, parapapá, paraparapá, 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 parapapá Não chama na pressão, a gente chama no piseiro Erivan Hills, 2023 Chama no piseiro, que é bom demais Cheguei no baixo, é meia negra pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O vozinho tava bom demais Não chama na pressão, a gente chama no piseiro Cheguei no baixo, é meia negra pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O vozinho tava bom demais Não chama na pressão, a gente chama no piseiro Nós chama na pressão, a gente chama no piseiro Nós chama na pressão, a gente chama no piseiro Nós chama na pressão, a gente chama no piseiro Que é bom demais